Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Espero que todos estejam bem Hoje vai ser um vídeo mais curtinho, mais dinâmico Mais simples Parada mais de boa mesmo, não vai ter gameplay, não vai ter nada disso Vai ser pra explicar sobre o novo evento que chegou hoje aí Um evento com duração de 6 dias Coisa simples, coisa básica, dá pra fazer tranquilo Dá pra terminar em 2 dias, 1, 2, 3 dias Tudo vai depender de vocês O evento veio com esse banner aqui de visitas Veio com esse distintivo de brutalidade Que é pra você usar na loja aqui Nessa questão da loja aqui Você vem na loja aqui, loja de evento pra você usar nisso aqui Esse distintivo justamente pra você trocar por isso aqui Pra você pegar a skin do Mace ou pegar a MCW ali Coisa e tal, coisa arada Beleza Vamos vir aqui no evento aqui de novo Ele tá com esse delayzinho pra carregar Não tô entendendo o porquê Bom, muita coisa nesse jogo tá bugado, né? Então não dá pra esperar tanta coisa assim Mas enfim, vamos lá A gente abre aqui o evento Aí tem esse banner aqui Tem esse distintivo que eu já falei Aí vem esse decalque aqui pra você colocar na arma Mais distintivo aqui Vem esse emblema pra vocês usarem também Que eu achei bem interessante, bem legal mesmo Meio sombriozinho assim, bem da hora Mais distintivo Vem essa besta aqui Que é a fogo crespular Não sou muito fã de usar a besta não Mas eu sei que é uma arma muito boa Pra quem quer treinar mira e coisa e tal É uma arma excelente pra isso Pra quem, inclusive, fica a dica aí Pra quem tá precisando treinar mira ou algo do tipo assim Tenta jogar uma MJ de besta Que vocês vão melhorar a mira de vocês consideravelmente, viu? Aí vem mais distintivo aqui E aí vem essa... Essa DG58 LSW aqui A bafo de bandido Mas vai entender o nome que é Que eles vão dar pra essas porra, né? Mas beleza Vai entender o nome Enfim Veio essa DG58 aqui E aí é o seguinte Vocês estão perguntando Pô, beleza Um evento de seis dias Bem simples Vem uma arma ali De... De... Nível raro Beleza Mas como é que faz pra fazer o evento? Pra completar o evento? Seguinte, família Vocês vão vir aqui No canto direito aqui embaixo Aqui em como jogar Certo? E aqui vocês vão ver As missões Onde vocês vão pegar o EP Quanto mais EPs vocês pegarem Por partida Mais vocês vão avançar Na barra lá do evento E as missões são bem simples Só você vê ali Ações do evento Coisas bem simples mesmo Sempre são quatro missões ali Você vai ver A eliminação com fuzil de assalto Ou seja Qualquer AR Vocês vão vir aqui Na... Na... No arsenal de vocês aqui Em equipe-se Vou botar no 1 aqui Que já tá sem loadout nenhum Que eu tenho loadout até o 7 aqui Inclusive isso aqui é dica dos próximos vídeos Que vão vir aí Questão de metas e loadouts Enfim Vocês vão vir aqui nas armas aqui E fuzil de assalto Qualquer um desses aqui Da BP-50 Passando pela SVA RAM-7 MTZ Roger MCW ADG-56 FR M4 Passando por todas essas aqui Tá vendo? Todas essas Até chegar ali na TR-76 Gaste Fechou? Então Passa com fuzil de assalto ali Eliminação com fuzil de assalto Bem tranquilo Bem simples de fazer mesmo Não é difícil Tá? Isso rende ponto Prevento E lá vai essa peste De carregar de novo Vamos lá Mais um ano Ô beleza Carrega a peste Aí carregou Vamos lá Aí vocês veem aqui Como jogar Vamos lá Eliminação com fuzil de assalto Que rende 200 EP 200 EP É o que mais vai te dar ponto Então O conselho é Busque bastante kill Bastante kill Então Procura Jogar Quarteto Trio SAC Qualquer coisa Eu vou ensinar pra vocês Mais pra frente Mas vamos lá Eliminação com fuzil de assalto Eliminação no Battle Royale Ah com fuzil de assalto Também é no Battle Royale Que tá em cima ali Eliminação no Battle Royale Contrato de oportunista Contrato de oportunista É essa lupa aí Que eu tô mostrando pra vocês Aí na tela aí Nesse print Esse é o contrato de oportunista Vocês vão abrir Na hora que vocês caírem na partida Vocês vão abrir o mapa E logo que vocês verem essa lupa aí Já marca ela Já cai nela E vai de lupa em lupa Até fazer ponto Porque essa lupa aí Rende 500 pontos de EP 500 pontos de EP É muita coisa Muita coisa Então foca em pegar esses contratos aí De EP Fechou? Vai pegar esses contratos de oportunista Vai pegar esses EPs aí Porque isso é muito importante E outra coisa Um detalhezinho ali Que muita gente esquece Estação de compra Qualquer item Que que seria isso? Você ir numa loja ali No meio da partida ali Aquelas lojas lá Ir lá e comprar um Vant Comprar um Self-Hash Comprar um Ataque Aéreo Comprar É... Loadout Qualquer compra que você fizer ali Vai te render 50 de EP Então vai ali na loja Comprou Juntou uma grana legal Principalmente no modo saque Que você junta muita grana Vai ali na loja Sai tacando Vant Pra tudo quanto é lado E tá tudo certo Entendeu? Vocês vão ganhar muito EP Por conta disso Fechou? Então essa é a dica aqui Pra vocês saberem O que vocês precisam fazer no evento Agora Os modos pra vocês Concluírem esse evento Tá? O modo mais rápido Pra vocês fazerem esse evento É o modo saque Justamente por conta Da questão que eu falei Do dinheiro lá Pra... O dinheiro pra conseguir Pegar o Vant As coisas lá na loja Então o modo saque É o ideal pra isso Tá? Mas tem a opção Do Battle Royale aqui Quartetos Tem a opção Do Battle Royale Trios Tem Rebirth Mas a questão de Rebirth É mais complicado Por quê? Porque é o modo Que tem menos contrato Entendeu? Espalhado pelo mapa É o modo que tem menos contrato Então dificilmente Você vai achar Duas, três, quatro Lupas ali pra fazer Então de todos os modos Que tem O que eu menos recomendo É esse MJ já não tem mesmo Então MJ não vai dar pra fazer Tem o Battle Royale Solo aqui Que também dá pra fazer Essas paradas e tal Cai ali numa lupazinha Vai fazendo os negócios Vai fazendo as eliminações De vocês Vão fazendo as kills E tudo certo E vão pegando Os EPs de vocês Mas os modos Mais recomendados São esses dois aqui Saque e o Quarteto Tanto que se vocês Verem o Quarteto Ali em cima Ele tá com aquele foguinho Porque aquele foguinho Ali indica que tá sendo O modo mais jogado Atualmente Nem o modo trio Tá com esse foguinho Como tava antes E o Quarteto tá Então é porque a galera Tá focada Empenhada em fazer Esse evento aí E ela tá usando O modo Quartetos Pra isso Então ou utiliza O modo saque Ou o modo Battle Royale Quartetos Tá Então essa é minha dica Pro evento de hoje Um evento bem simples De fazer Bem tranquilo Vocês conseguem fazer Isso aí bem de boa Bem tranquilão mesmo Ativiza Pra vocês resolver Muita coisa Inclusive esse carregamento aí Eu não vou nem falar De questão de gravação De tela com vocês Porque isso aí Vai ficar pra outra hora Mas olha Tá difícil Tá difícil Cada vez mais difícil Mas enfim A ideia mais do vídeo Era mais essa Era focar em Em explicar Como é que é o evento Pra fazer aqui Um evento bem simples Bem de boa Isso aqui você termina Em um, dois, até três dias Aqui bem tranquilo Tá Principalmente no modo saque Ali você vai acabar Isso rapidinho Vai nem perceber Que concluiu o evento Fechou Então essa é a dica Pra vocês Tamo junto Boa quinta-feira Pra vocês Não esqueça de deixar O like De deixar seu comentário De compartilhar o vídeo Fechou Compartilha pra galera Que também tá com dúvida No evento Não sabe como é que fazer Compartilha pra galera Fechou É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo E eu fui